Ele falou Merry Christmas, Feliz Natal Merry Christmas Fala de novo Que legal Fala galera, de boa aqui quem fala e até trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma aventura Então let's go E dessa vez pessoal, nós estamos aqui no mundo natalino Tá nevando, tamo no Natal, o Natal tá chegando E a gente tá numa missão pra ajudar o Papai Noel com o Natal Mas pra gente chegar até a Vila Natalina A gente precisa de bilhetes natalinos pra pegar o Expresso Polar, gente Pra levar a gente lá onde tá o Papai Noel Mas a gente só conseguiu até agora uma moedinha do Natal E se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo Eu vou deixar aí, passando no cardzinho pra você, o primeiro episódio da nossa aventura aqui No Natal O que foi, menino? Ué? Você tava falando comigo? Feliz Natal, teu bem Feliz Natal pra todo mundo E aqui a gente tá com o nosso Como é o nome desse negócio mesmo? Gente, deixa aí nos comentários como é o nome desse negocinho aqui É Ski? Skiboard? Eu não me lembro Não lembro Mas então eu preciso continuar aqui a minha missão praticando boas ações Que com boas ações a gente ganha essas recompensas Que são as moedas natalinas Pra gente conseguir juntar esse dinheiro E comprar o nosso bilhete pra pegar o Expresso Polar Então a nossa próxima missão Primeiro a gente vai ir até... Aonde que era o lugar mesmo? Ali! É ali mesmo, gente Você sabe que lugar é esse que a gente tá indo? Você sabe? Olha a nossa capinha voando que legal Ali, pessoal É a rodoviária Onde tem os trens E a gente entra por aqui Que eu já tava vendo o caminho de novo Aqui é onde ficam os trens, pessoal É aqui que a gente vai pegar o trem Pra ir pro... Pra Vila do Natal Vila Natalina Agora vamos aqui pra gente pegar mais uma missão Pra gente conseguir mais moedinhas praticando boas ações Não é mesmo, Rodolfo? Morri! O nome dele é Rodolfo, pessoal Mas antes de a gente pegar a nossa segunda missão Pra pegar mais uma moedinha Só quem é da hora Deixe o seu like Agora, pessoal Não esquece de deixar o seu likezão Pra estar recebendo todos os vídeos aqui do canal E também não esquece de se inscrever Pra entrar pra nossa família dos... Opa! Machucou! Vai lá pra família dos da horas E ativa o sininho também Pra estar recebendo os vídeos, certo? Agora vamos pra próxima missão Missão número 2 Nessa próxima missão, pessoal A gente vai ter que vir aqui Onde tá escrito TV Antena A gente pegou um card de... Um card de chave Uma chave de card Sei lá como se chama isso direito Mas a gente precisa estar consertando a TV De uma amiga nossa Uma amiga nossa que mora logo ali, certo? Então vamos lá encontrar esse pessoal Ah não, calma A gente tá indo pra linha do trem Meu Deus, não É pro outro lado Vamos lá Ajudar ela a consertar a televisão dela, né? Provavelmente a gente vai ter que arrumar a antena Eu acho que deve ser isso Que deve estar acontecendo lá Vamos lá, gente Vamos ver se tem alguém aqui Vamos vir por aqui Vamos ver, ó Que aqui é o coisinho Ali é o outro negócio Eu acho que é nesse lugar aqui Ah lá Olá Você é a pessoa que vai arrumar a antena da TV Me mostra o seu cartão de chave, né? Ah, ele quer que eu dê pra ele Tá aí, senhor Eu abrirei a porta Agora vá para o telhado Tá bom, senhor Eu vou arrumar lá pra você Tá bom? Fica tranquilo Ele precisou de ajuda, gente Olha só Tá bom É a central aqui, pessoal Aqui é a central Então a gente vai arrumar a antena aqui Lá no telhado A central que tá ruim Eu pensei que era a casa de uma amiga minha Mas não é, não É na central mesmo o problema Me comunicaram Então eu tive que vir até a central Pra arrumar esse grande problema Nossa Quantas escadas eu vou subir pra chegar? Ok Agora a gente vai instalar algumas barras de ferro Nos blocos amarelos Ó Vamos colocar aqui Boa Essa aqui tá certa Vamos colocar mais uma E a gente vai consertando o sinal da antena, gente Tá certo? Vamos colocar mais uma aqui Boa Essa aqui tá certa E essa aqui faltou Olha só Estamos muito bem, né, gente? Estamos de parabéns Vamos dar start na antena Uhul Conseguimos arrumar a antena da cidade Olha lá, pessoal A antena Agora, provavelmente a minha amiga na casa dela O sinal voltou, né, gente? Agora eu vou descer E eu preciso É... Pegar mais uma moedinha Pra conseguir É... Deixa eu ver o que que tem aqui Acho que não tem nada, não Eu fico olhando as coisas aqui na central Toda vez que eu venho aqui Eu fico olhando as coisas Mas... Agora eu vou descer aqui Vou pegar lá o meu carrinhozinho Que anda na neve E vamos atrás de mais uma missão Pra conseguir mais uma moedinha Deixa eu deixar fechado aqui, né? E olha só Tem um boneco de neve Olá, Olaf Olha o Olaf Que legal, Olaf Eu quero tirar uma foto com o Olaf E olha só